Olá, eu sou Beatriz Albuquerque e sigo com você agora no Repórter NBR e as notícias do governo federal. No primeiro trimestre deste ano, o governo registrou recorde de expulsões de servidores. A prática de corrupção foi responsável pela maioria dos casos, segundo dados do Ministério da Transparência. O repórter Pablo Mundim está no Palácio do Planalto e tem mais informações. Boa noite, Pablo. Boa noite, Beatriz. Boa noite a todos. Somente no primeiro trimestre deste ano, foram 142 agentes expulsos da administração pública e 63% dos casos estão relacionados à corrupção. Os demais motivos são abandonos de cargo, inassiduidade e acumulação ilícita de cargos. Ao todo, foram 120 demissões de funcionários efetivos, 18 cassações de aposentadorias e 4 destituições de ocupantes de cargo em comissão. Os dados não incluem os empregados de empresas estatais, como a Caixa Econômica Federal, Correios e Petrobras. O levantamento é da Controladoria Geral da União, que mensalmente publica relatório no Portal da Transparência. Lembrando que, dependendo do crime cometido pelo servidor, ele fica impedido de voltar a exercer cargo público e também fica inelegível. Ou seja, não pode ser eleito para um cargo público por oito anos. Eu volto com você, Bia. Obrigada, Pablo, pelas suas informações. E após um período extenso de crise entre os anos de 2015 e 2017, a aviação brasileira segue em trajetória de recuperação. Prova disso é que o setor registrou o melhor primeiro trimestre desde 2015. Os dados são da Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Nos primeiros três meses do ano, a aviação civil registrou um aumento de quase 3,5% no número de passageiros em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a março, foram quase 24 milhões de pessoas transportadas no país. Este é o melhor resultado desde 2015, quando o setor enfrentou uma forte crise. Os números são positivos também em relação aos voos internacionais. Neste período, foi registrado um aumento de 14% na quantidade de passageiros que viajaram para fora do país em relação ao primeiro trimestre do ano passado. De Brasília, Márcia Fernandes. O Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, no Paraná, está recebendo os voos antes direcionados ao terminal de Puerto Iguaçu, localizado na província de Misiones, na Argentina, que passa por obras. O aeroporto brasileiro, que tinha apenas um voo internacional diário para Lima, no Peru, agora faz 10 voos internacionais a mais por dia, entre chegadas e partidas. Com isso, a movimentação média diária passa de 6 mil passageiros para 8 mil pessoas. Brasília comemora 58 anos amanhã. Considerada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, foi a primeira cidade moderna a receber esse título. E quase seis décadas depois, a capital do país continua a encantar visitantes e moradores. Um voo para o futuro e para a modernidade. Brasília é considerada a maior cidade do mundo construída no século XX. A capital, em forma de avião, foi inaugurada em 21 de abril de 1960, no governo do presidente Juscelino Kubitschek. Com o plano urbanístico de Lúcio Costa e a arquitetura de Oscar Niemeyer, a cidade-sonho foi erguida na poeira vermelha do Planalto Central. E se tornou sede dos três poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Além da correria do dia a dia e das negociações que fazem parte do jogo do poder, a cidade se tornou um grande museu. E quem passeia por aqui não precisa se limitar a admirar os monumentos pelo lado de fora. Pode conhecer as belezas que estão no interior desses prédios. Nossa primeira parada é no Palácio do Planalto, a sede do Poder Executivo. Aqui, a arquitetura chama atenção por causa dessas colunas. Ao projetar este prédio, Niemeyer diz que gostaria de traduzir a leveza de uma pena ao cair no chão. O local onde são tomadas as principais decisões do Presidente da República é uma verdadeira galeria de arte, com obras do aclamado Volpi e quadros concretistas e neoconcretistas. Há ainda esculturas de arte popular do Nordeste, de Zezinho de Tracunhaen, painéis de Burle Marques e os tradicionais azulejos de Atos Bucão. Para fazer uma visita, é preciso agendar no site planalto.gov.br. Um ministério ou um palácio? O Itamaraty é a sede do Ministério das Relações Exteriores, mas foge do padrão comum dos outros prédios. Um passeio por aqui mostra belezas desconhecidas. Tem quadros, tapeçarias, esculturas e móveis de designs brasileiros. Até a escada é uma atração. O palácio está aberto para visitação todos os dias, de nove da manhã às cinco da tarde. Mas antes de chegar ao local, é preciso fazer a reserva por e-mail. E uma viagem no tempo nos leva a um outro importante palácio para a história da capital. Este simples sobrado de madeira foi erguido em 1956. E se no Rio de Janeiro a sede do governo era o Palácio do Catete, aqui foi inaugurado o Catetinho, também conhecido como Palácio das Tábuas. O local virou um museu e o público pode conferir um pouco da história da construção de Brasília. Aqui é possível conhecer a suíte presidencial com pijama que era usado pelo ex-presidente. Tem também os quartos e a cozinha com objetos da época. Há ainda o fraque usado por Juscelino no baile de inauguração de Brasília. E o vestido, usado pela primeira dama, dona Sara, bordado com fios de ouro. E do lado de fora, uma natureza exuberante, onde corre água cristalina. Tom e Vinícius vieram aqui, na época da construção. E essas águas inspiraram um clássico da Bossa Nova. Água de bebê camarada Foi construído aqui o Museu do Catetinho por causa da nascente, que é a água que o próprio Juscelino Kubitschek localizou. Então, aqui chama-se Nascente Tom Jobim, porque é homenagem a Tom Jobim e o Vinícius, porque aqui onde foi escrita a música Água de Bebê Camará. O Catetinho está aberto à visitação de terça-feira a domingo, das nove da manhã às cinco da tarde. Mais uma atração dessa cidade que recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. E olha que é muita coisa para admirar. Tem a Torre de TV, a Fonte, a Catedral, a Ermida Dom Bosco, a Ponte JK, o Lago Paranuá. São 58 anos de idade, onde o concreto e a natureza convivem em todos os cantos. E o céu é um espetáculo à parte. E quem pretende visitar os Palácios de Brasília, anote aí. Para conhecer o Palácio do Planalto, é necessário fazer um agendamento no site, planalto.gov.br. Para conhecer o Itamaraty, o agendamento é pelo e-mail visita.itamaraty.gov.br. Já no Catetinho, que é a primeira residência oficial do presidente em Brasília, basta aparecer por lá, das nove da manhã até às cinco da tarde. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR. A TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.